O projeto visa incentivar a prática esportiva pela população de todas as faixas etárias, promover o esporte de rendimento e manter o Brasil como excelência no futebol mundial. Entre as medidas previstas estão aulas de educação física na educação básica, pelo menos três vezes por semana, a criação de escolas esportivas que atendam alunos dos anos finais do ensino fundamental e investimento em quadras de esportes cobertas, com equipamentos e condições de segurança. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar apontam que, em 2019, apenas 28% dos estudantes de 13 a 17 anos eram fisicamente ativos. Segundo a proposta, os gastos com políticas públicas em promoção do esporte e de atividades físicas serão considerados investimentos em saúde e não poderão ter os recursos contingenciados. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, medalhista do vôlei em duas Olimpíadas, ressalta a importância da atividade física. Como instrumento educacional relevante para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. O esporte colabora para que crianças e adolescentes adotem estilos de vida saudável, tanto sob o aspecto físico quanto intelectual. É sabido também que o esporte colabora para a socialização dos jovens e atua como fator apto a construir o senso de disciplina de crianças e adolescentes. O Plano Nacional do Esporte também promoverá assistência à carreira de atleta e campanhas de valorização do esporte e de incentivo da prática de atividades físicas para idosos. Ainda prevê qualificação para os Jogos Olímpicos e excelência no futebol mundial. O financiamento do plano será feito por 30% da parcela da arrecadação das loterias federais destinada ao Ministério do Esporte. O projeto já foi aprovado na Câmara dos Deputados e está em análise no Senado.